Sexto maternal! Mais uma aula com gostinho de sexta-feira! E o que a gente fazia de legal na nossa sexta-feira? Muitas coisas, né? Mas uma pessoa especial sempre participava da nossa aula no dia de sexta-feira. Vocês lembram? Vocês sabem de quem eu tô falando? É isso mesmo! O tio Vitório! E ele vivia lá na sala dia de sexta-feira, dando aquela aula bem legal pra gente. Então hoje a gente vai cantar bastante pra matar a saudade do tio Vitório, matar a saudade da nossa sexta-feira na escola. E, ó, remexer o esqueleto. Mas antes, aquele momento que a gente gosta, que é a nossa rodinha. Olá, amiguinhos, como vai? Legal! Olá, amiguinhos, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, amiguinhos, como vai? Legal! Tá todo mundo legal? É claro que tá, porque hoje é sexta-feira maternal. Agora, diz pra Tia Vicky como que tá o tempo no dia de hoje. Tá sol? Tá chovendo? Ou tá tudo nublado que o sol tá escondido atrás das nuvens? Como que tá o tempo? Vamos cantar a nossa janelinha? Prepara a janelinha. A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Sabe o que aconteceu quando eu estava dormindo? Estava dormindo quando algo aconteceu Estava dormindo quando algo aconteceu Veio uma pulguinha e me mordeu Pula pulguinha, pula danada Pula pulguinha, que pulguinha assanhada Pula pulguinha, pula danada Pula pulguinha, que pulguinha assanhada Sabe quem é que gosta de pular? Macaco pula, 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 pula Come ananana, nananana Enrola o rabo num pedaço de pau E vai rodando, vai rodando, vai rodando Macaco pula, pula, pula Come a lana, lana, lana Enrola o rabo num pedaço de pau E vai rodando, vai rodando, vai rodando Vai rodando, vai rodando, vai rodando E vai rodando, vai rodando, vai rodando Agora presta atenção, hein? Mão na cabeça, mão na cintura Um pé na frente, o outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua! Rodando, rodando, com o braço esticado Não pode parar, continue rodando Quero saber quem é que consegue ficar parado Estátua! Agora vai ter que rodar Roda, roda no lugar Ninguém aí pode cair Eu vou contar pra terminar Três, dois, um, estátua! Lembra que na última aula Nós sorteamos uma letrinha Do nosso caldeirão de letrinhas E nós tiramos a letrinha P E a tia disse que tinha escolhido Um brinquedo pra fazer E que eu ia voltar e mostrar pra vocês Então, ó A tia Vicky fez uma peteca É muito legal brincar de peteca É muito divertido Então se você ainda não fez aí alguma coisa com a letrinha P Aproveita essa dica, faz uma peteca e brinca com todo mundo aí da sua família Combinado? Hoje nós vamos sortear mais uma letrinha Então vem comigo Essa letrinha é a letra M M de macaco M de maçã M de Manuela Que legal! E assim como nós fizemos com a letrinha P Que a gente teve que escolher alguma coisa para a gente fazer com a letrinha P Hoje a gente vai aproveitar que saiu a letrinha M E sabe o que a gente vai fazer? Massinha maternal Isso mesmo! Hoje é dia de fazer massinha Que também começa com a letrinha M Então, prepara o papel, a caneta Com a família aí Para anotar direitinho A receitinha da nossa massinha Porque eu quero que vocês se divirtam Não só na hora de brincar Mas também na hora de produzir a massinha Combinado? Os ingredientes para a gente fazer a nossa massinha Anota aí Vai precisar de dois copos de farinha de trigo Depois, junto com a farinha de trigo Você vai colocar meio copo de sal Isso mesmo! Mistura a farinha de trigo com o sal Depois, adiciona aos pouquinhos Depois, adiciona aos pouquinhos Um copo de água Com as gotinhas de corante alimentício E aí a cor vai da sua preferência A cor que o maternal decidir Tá decidido Pica essas gotinhas Pica essas gotinhas Mexe mais um pouquinho nessa massinha Para misturar e deixar ela toda colorida E depois, mão na massa Para poder brincar e fazer várias coisas diferentes Combinado? Eu espero que vocês se divirtam Um delicioso final de semana Para toda a família Até semana que vem, maternal! Beijo! Tchau! Tchau!